Fala, fala galerinha, eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e eu tô indo agora, na verdade, nós estamos indo assistir Love, Simon no cinema eu tô indo pela segunda vez, né? Eu já vi o filme, obviamente, então, se eu tô indo pela segunda vez só que Carol ainda não viu, então a gente vai se encontrar lá no cinema e ela vai dizer o que achou do filme depois do filme, né? Obviamente que a gente não vai mostrar o filme aqui porque isso não é um cinema, ok? A gente resolveu, não, vamos gravar, assistir, fazer um vlog pra gente lançar no VEDA, né? Por que não? Se você ainda não viu essa adaptação, né, de Simon vs Agenda Homo Sapiens tem algumas informações que talvez algumas pessoas queiram saber, né? Não há spoiler, obviamente, mas tipo assim, o filme, em relação ao livro, ele não é 100% igual, né? Ou nem fidedigno, como geralmente são as adaptações, né? Mas, porque tipo assim, tem pequenas coisas que eles mudaram ao longo da história que, pra quem não conhece o livro, é tudo novo e tudo perfeitamente encaixado. Pra quem conhece o livro, não é tudo tão novo, mas acaba sendo porque eles mudaram algumas coisas pra deixar uma história meio que inédita em alguns pontos, tá entendendo em algumas observações, só que essas pequenas mudanças que eles fizeram não alteraram em nada o contexto geral do livro, o entendimento, a mensagem, nada da essência do livro foi perdido. Inclusive porque Beck Albertale participou das gravações e tudo mais, né? Da roteirização, eu acredito que teve alguma coisa do tipo. Então é isso, é um filme que eu gostei muito de assistir, tanto que eu tô indo pela segunda vez, se puder ainda vou outras vezes, né? Uma questão ruim é que não tem muitas sessões aqui em Natal, isso é um saco, tipo assim, a sessão que a gente tem pra assistir é 9h50 da noite, então muitas pessoas não conhecem o filme ainda e provavelmente não vão conhecer porque, é tipo assim, se não tem naquele cinema, só tem em uma sessão no meio da tarde ou então uma sessão tarde da noite, tá entendendo? Então nem todas as pessoas podem assistir, podem participar desse momento de confraternização com o cinema. Então sobre o filme, eu acredito que Carol vai achar alguma coisa parecida com o que eu achei, tipo assim, bem feito, bonitinho e com um tema importante que precisa ser discutido, principalmente pra uma geração mais nova, tá entendendo? É uma questão que as pessoas mais novas vão se identificar mais do que pessoas de seus 20, poucos, 30 anos, tá entendendo? Acho que Carol vai achar mais ou menos isso, que ela vai gostar do filme, mas não vai ser o filme favorito da vida dela. Olha lá, aqui, já vai dar tudo certo, estamos chegando por aqui. Ah, eu só queria dizer uma coisa, eu não lembro da história, tá? Do livro, faz muito tempo que eu li e eu não lembro, mas... Eu, por cima, a pessoa lembra, mais ou menos, tá. Agora eu procurei, o poste aqui nem tem, diga ali, não tem nada aqui sobre esse filme, nessa cidade do Natal. Até eu li, menina. Hum, vamos. Agora o povo quer saber, quais são as expectativas de Carolina pra esse filme? Eu acho que estão um pouco altas, talvez outra vez baixar. Ela paquiou, vai ser o melhor filme do ano. Talvez outra vez baixar, não sei. Mas é porque também as pessoas estão falando tão bem, rapaz. Aí você fica, não é naquela, não sei o que é isso que vai lá. Quando eu vi na primeira vez, eu vi tipo, sabe? Ah, é porque eu já vi, eu tô acreditando. É, não quero me frustrar, vou só assistir. Tá, então vou assim também. Calma. Pronto, acabei de mudar, não é? Meu nome é Simon, eu sou apenas como você, excepto que eu tenho um segredo enorme. Minha gente, acabamos de sair do filme. Não dá pra ver minha cara de show, meu Deus. Ok. Poxa, agora você vai dizer qual é o veredito, pra saber se bateu. Ai, eu amei. Aquela. Ai, fã. É muito difícil a pessoa dar uma opinião assim, no início, não é não? E você ir de cara, tipo, acabou de ver, porque você tem que refletir e tal. Mas eu achei que o filme é muito top, muito importante. Acho que as pessoas deveriam assistir, levar os amigos pra assistir, levar os pais pra assistir, porque eu acho que a mensagem é muito massa. Sério, eu ainda tô processando a situação, mas achei muito bom. Ai, queria até ver, não, era meu sonho. E, tipo, engraçado, no ponto certo, quando o Alex tá aqui com a gente, disse, e é isto. E, tipo, engraçado, no ponto certo, porque eu acho que o Alex tá aqui com a gente com a gente. Obrigado.